FITBACK Depois da olhada FITBACK Já vai me alto Nesse mundo no circuito Eletrificando tudo Sabe quem deve chamar quando quiser Chocar o mundo FITBACK Depois da olhada Polidão de ser tão forte Yeah, yeah No jogo do aval Chega um feiticeiro do passado Dentro do combate Vejo que todos vocês são fracos Minha habilidade Te garanto reintegrado Tantos feiticeiros Mas todos fracos lutando Acho que era bem melhor Mais de 400 anos Matando tantos os meus pontos Só vão seguir aumentando Então só por 100 pontos Uma regra eu adiciono Qualquer um do jogo do aval Pode ter tudo revelado Fui revivido pro combate Sou feiticeiro no passado Só fico aqui pra encontrar alguém Que eu ainda não encontrei Alguém me responda aonde está Aquele que todos chamam de rei No jogo do aval Chega um feiticeiro do passado Melhor não tocar No próprio raio Eu terei o rei das maldições Na minha mão O treu do trovão Cor, cor Que um animal entrou nesse Jogou Mas se você luta como os outros Raiou Correndo no Corpo Energia Pouco Fraco Você é muito fraco Você sabe onde ele está Mas prefere mentir Tantas eras fazia Que eu não me empolgava assim Então você Tá ignorando meu poder Yeah Interessante Me diga qual o seu nome Yeah Quanto você quer usar Com uma condição Hackari eu vou deixar Quero saber tudo o que sabe Do Fukunar Só que eu não garanto Que você vai aguentar Já que arranquei seu braço Só com uma descarga Técnica reversa amaldiçoada Um dia que pode sua energia não acabar Mas até o irmão Eu garanto que eu vou matar É só esperar o tempo Seu corpo Não vai aguentar Mas se isso é o que um fraco Já pensou Eu vou te dilacerar Então vem, vem, vem Seu cérebro não vai ficar bem, bem, bem Prepara sua musiquinha Vem, vem, vem Pra mesmo do seu funeral também Vem, vem, vem Se sou você não vai ser curado Sua energia reversa Não para um golpe pintado Vou fazer sua mente Responde com o meu reino Quero defurar seu cérebro danificar É onde o segundo A rodada vai acabar Acho que você não esperava Esse bastão te perfurar Seu corpo golpe não aguentou Usar seu espaço inútil Agora sua chance abaixou Onde é que pode tirar Como você solta o dor Mas que ideia Me jogar no mar Já que ele vai O meu poder drenar Mas imortal Você não esperava Que o gás cloro Ia te envenenar Foi bom enquanto durou Mas tá acabado Acredito que seu corpo Te deixou acordado Até a explosão de vapor Ainda não te matou Então vamos lutar Lado a lado No jogo do amar Chega um feiticeiro do passado Dentro do combate Vejo que todos vocês são fracos Em habilidade Te garanto O rei indefensável Melhor não tocar O próprio raio O raio Cortando a atmosfera Até o imortal O amor te verá Pra que eu tenha Rei das maldições Na minha mão O Deus do trofão Gojo Se libertou E uma luta fez Mesmo Estando do lado de vocês Garoto Sua geração não pode entender Eu sou próximo a lutar Se o Gojo morrer Sukuna Finalmente encontrei você Você sempre foi forte Mesmo ao nascer Como vive sem a fraqueza Conhecer Talvez seja solidão Esse seu poder Sukuna Na luta eu vou te mostrar Só uma vez vou liberar A minha técnica Eu me transformarei Pra derrotar o rei Eu vou o meu To destruir Mas ele reencarnau Na minha frente Eu venci o ataque Que inferindo Basta Com tanta força Nunca vai conhecer o amor Eu sinto até mesmo na morte Yeah A solidão de ser tão forte Yeah Yeah No jogo do azar Chego um feiticeiro do passado Dentro do combate Vejo que todos vocês são fracos Inhabilidad Te garanto O rei Defensa Vem melhor não tocar O próprio raio O raio Cortando a atmosfera A terra e imortal A morte Fera Pra que eu tenha Rei das maldições Na minha mão O raio O raio O raio O raio O raio O raio Coment Coment O raio Coment Ela O raio nur